O 170 graus está aqui no aeroporto de São Raimundo do Nava e eu estou aqui com a prefeita de Dom Inocenso, Viquinha e ela vai falar um pouco pra gente sobre a expectativa da cidade pra receber o governador Bom dia, querida Bom dia, querida É um momento muito emocionante Hoje é a nossa palavra, o nosso sentido Isso é gratidão Você está muito bem, a pessoa é essa, idealiza e realiza Nós estamos na hora, felizes, para recebermos esta grande obra que vai nos beneficiar muito, 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 muito E qual é a sua empatia do nosso objetivo? É grande, é grande Sim, nós temos um município muito difícil acesso Nós gostaríamos de estar presente Novo dações, não tem transporte Mas a população do município mesmo Na zona do município, é uma gestão vibrante Vibrante mesmo Acredito que passaram muito os prefeitos Terem também esse desejo Mas eu que agradeço que cai na nossa gestão Na minha gestão Eu estou feliz, só tenho a agradecer E nós temos que pedir a Deus Para publicar os anos atrás E esse governador que tanto tem feito E a fazer para todo esse avalto Ok, obrigada Como é mais, vocês têm de ficar, eu sou bom Boa 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 Boa